Há um tempão atrás, a gente fez aqui no canal um vídeo sobre filmes que a gente queria esquecer pra sempre. Então hoje é hora de falar de séries, e sim séries, que a gente queria apagar de tão boas que elas são. É isso mesmo! Séries que a gente queria ter a sensação de assistir pela primeira vez de novo. Pra ficar surpresa, pra sentir a sensação de descobrir aquela história de novo, enfim. De primeiro gostinho, sabe? Exatamente, mas assim, só pra deixar claro, não são necessariamente as séries favoritas das nossas vidas. São aquelas que a gente pensou assim, cara, se eu pagasse da nossa memória, ia ser muito legal reassistir, sabe? E assim, outra coisa, a gente resolveu deixar de fora as séries que a gente já falou muito aqui no canal, e as mais manjadas, né? Tipo, Breaking Bad, Turning Rock, né? A Berlini obviamente não... E essa é a Cea Bela, com certeza, então ia ser muito barbelada. A gente vai falar de outras séries que são menos faladas aqui no canal, enfim, vamos lá. Se você gosta de séries, filmes, cultura pop, tudo mais, não esquece de se inscrever aqui neste canal e curtir esse vídeo, minha amiga! Mas vamos começar, Aline, qual a sua série? Olha, eu vou falar de uma série que hoje em dia eu não vejo mais quase ninguém falando sobre ela, que é The Nick. E eu queria esquecer pra assistir como se fosse a primeira vez de novo, porque ela aborda a medicina de uma maneira que não é vista na televisão. Nunca! Ela passou no Cinemax, e ela é protagonizada pelo Clive Owen, e ela tem mais algumas pessoas bem relevantes no elenco dela, mas ela fala sobre um hospital na cidade de Nova York, que chama The Knickerbocker, e sobre experimentos que eles faziam, porque esse hospital, ele existiu na virada do século, ali nos anos 1900. Então, era uma época onde não se tinha muito conhecimento sobre medicina. Então, o Clive Owen, ele interpreta o Dr. John Teckery, que é meio que o chefe de cirurgia do hospital, então ele toma algumas liberdades pra fazer alguns experimentos com pacientes que estão chegando ali e tudo mais. E como ela é ambientada nessa época, na virada do século, ainda existe muita segregação racial, então chega um médico novo que é negro nesse hospital. Ele sofre muito com racismo ali dentro, apesar dele ter um dos maiores conhecimentos de todos os outros médicos ali. É uma série muito interessante, porque ela fala sobre procedimentos médicos numa época onde não existiam quase procedimentos médicos, sobre instrumentação medicinal e sobre como as pessoas lidavam com doenças que hoje em dia são muito facilmente curadas, e que naquela época claramente não eram. Uma das coisas que é muito legal é que, apesar de ser uma série que eu gostaria de assistir pra rever, talvez eu tenha a possibilidade de rever outra coisa sobre essa série, porque existe uma possibilidade deles fazerem um reboot dela com o personagem do André Holland como protagonista. E eu queria muito ver. Ainda tá meio... ninguém sabe direito o que vai acontecer, mas enfim, eu tenho esperanças ainda, tá? Tenho esperanças. E a Linn que fala que a gente não assiste as séries que ela indica, eu assisti essa série indicada pela Linn Diniz, e valorizo essa indicação, porque essa série é realmente muito boa, muito bonita, a trilha sonora dela é linda. Muito! É maravilhosa. É isso aí. É anacrônica. É o nosso tipo que eu tenho problemas com o Clive Owen. É outro vídeo. Não, a trilha sonora, inclusive eu indiquei pra Pathy uma vez que você perguntou no Twitter, amiga, que trilhas que são boas pra trabalhar. A de The Nicky é muito boa, porque ela é anacrônica, ela tem um negócio meio... Tipo, ela é toda com sintetizadores, mas ela é toda ambientada em 1900, então não tem tecnologia, mas a trilha é... Enfim, é maravilhosa. Ela é dirigida pelo Steven Soderbergh. A minha série é uma que eu espero que todas as migas já tenham assistido aqui, se não assistirem eu vou ficar puta, vou dar uma de Aline aqui, vou ficar puta, entendeu? Da vida eu sempre vou assistir. Amiga, eu ainda não vi. Amiga, não! Que absurdo! Mas, gente, vamos lá. A série que eu vou falar é The Mandalorian. Eu gostaria muito de esquecer The Mandalorian, por quê? Primeiro, que a série em si é espetacular. Tipo, toda a primeira temporada, assim, eu não estava esperando nada. Eu olhei e falei, gente, que série vai ser essa, entendeu? O que que estão inventando agora de Star Wars? A expectativa tava lá embaixo, inclusive, né? Exatamente! E aí, nisso, você assiste o primeiro episódio e fala assim, meu Deus, o que que é isso? É o faroeste de Star Wars. Eu me deu ligando pro meu pai, falando, pai, assiste, pelo amor de Deus, entendeu? Só que existe, além da série ser extremamente boa, existe o momento final da segunda temporada. Que aquilo ali, eu gostaria de esquecer, porque foi uma sensação que eu acho que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Porque eu vi algo que eu nunca nem tinha pensado na possibilidade que ele poderia existir, entendeu? Reset for my life! Que foi o look ali, de novo. E assim, no momento que chega a X-Wing, né, que passa assim, aí eu só ficava assim, eu lembro assistindo e falando, não, não é possível, não é possível que... Não, 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 sabe assim, eu não acreditava. E aí foi acontecendo, gente, eu fiquei tão, tão abismada que eu não consegui nem chorar a primeira vez que eu assisti. Eu só ficava assim, tipo, o que que tá acontecendo, entendeu? Essa sensação, nunca senti de novo. Então, eu amaria ver The Mandalorian de novo, e ver essa cena específica, não saber nada e assistir de novo. Porque eu nunca senti nada igual àquela ali. Queria dizer só que o look mora no meu coração. Qualquer coisa que envolve o look, eu tô com vontade de chorar agora, só de lembrar naquela cena. Porque qualquer coisa que envolve o look, eu amo. Eu amo de paixão, eu amo. Será que ela ama? Olha o pôster que tá ali atrás. Não sei, assim, dica pra todos vocês, né? Enfim. May the Force be with you. E eu queria só falar uma coisa de Mandalorian muito rapidamente, porque assim, eu gosto muito de Star Wars, mas eu não sou a maior fã do mundo, como a Nath e a Belbel, por exemplo. E aí, eu lembro que quando começou, eu falei, mas por que eu quero ver um negócio de... Não faz sentido pra mim. O meu irmão, ele me sentou... Homem nem tirou o capacete. Então... Coisa nem tá lá, Pedro Pascal nem tá bonito lá. Eu não fazia muito sentido. Tipo, pra quem não é muito fã, tipo, eu falei, ah, eu não quero ver uma coisa, um personagem B da série. Amiga, foi exatamente por isso que eu ainda não assisti até hoje. Exato. Aí o Fábio, ele me sentou no sofá, falou, eu vou dar play, você vai ficar meia hora, O episódio, um minutinho, você vai ver, assiste. Se você não gostar, você para. Mas agora, ele teve que assim, me obrigar. Aí eu vi pro episódio, falei, caralho, meu Deus, você é muito bom. É muito bom. É muito, é muito acima, assim. É um negócio que, mesmo pra quem não é fã de Star Wars, é excelente. Então assim, fica aqui. Aline, a próxima vez que eu for na sua casa, eu vou fazer isso com você. É sensacional. E tem várias mulheres dirigindo, assim, o que eu acho uma coisa, um ponto importante para falar. Sim, exatamente. Agora, quero falar da minha série, que a gente até falou dela aqui, mas acho que ela merece um destaque importante. Por quê? The Good Place. Não tem como você assistir, tipo, a experiência de você assistir The Good Place pela primeira vez, é um negócio tão surreal quando chega no final da primeira temporada. E, alerta, spoiler, caso não tenha assistido, se você quiser assistir, fecha aqui e volta depois, mas caso você saiba do que eu tô falando. Spoiler alert. É um plot twist que, basicamente, em The Good Place, eles vão para o The Good Place, o bom espaço, o bom lugar, que seria como se fosse o paraíso, né? Então, é tudo lindo, tudo acontece, tudo funciona. Só que na série, a primeira temporada, várias coisas vão dando errado. Você fala, ué, mas não era pra ser o paraíso? Não era pra ser tudo legal e tudo feliz? Enfim. E aí, no final da primeira temporada, eles descobrem que eles não estão no paraíso, e que eles estão no bad place, que eles estão no inferno. E que é todos os diabos que estão jogando com a cabeça deles. E, mano, foi um surto quando eu assisti The Good Place. Eu falei assim, o que eu estou assistindo? Tem um vídeo maravilhoso que a gente vai colocar aqui agora, que é o elenco descobrindo o final. Porque nós já estamos aqui. Esse é o bad place. Oh! Oh, meu Deus. Então... Oh, uou, uou, uou! Então, assim, fora isso, né? Claro, você pensa, não, mas a série... Aí seria o grande twist e acabou. Eu amo The Good Place, porque ela fala muito sobre filosofia, sobre vida, sobre vida e morte. Então, durante as quatro temporadas... E pra mim, tem o melhor final. Um dos melhores finais de séries que eu já vi na minha vida, eu me emocionar, eu ficar comigo e falar, olha como é bom você fechar uma série, assim, com um lacinho, bonitinho. Amiga, chorei assistindo da primeira vez, chorei assistindo da segunda vez. Mais ainda, tá? Gostaria de dizer que The Good Place é uma ótima série pra você rever, revisitar, mesmo já tendo visto, porque você pega muitos detalhes na segunda vez também. Mas, assim, The Good Place é a série que eu queria esquecer pra ficar, tipo... De novo, como eu fiquei. É isso. Olha, Patrícia falou de série que fecha bonitinho, eu já... a minha já vai vir, assim, com um disclaimer. Porque, assim, é uma série, assim, vintage, porque o tempo passa, a gente não vê, mas ele passa, não é? Assim, pra mim foi ontem, porém, já... Patrícia escreveu, assim, que eu resgatei do fundo do baú, me sinto pessoalmente ofendida. Mas falarei de Sherlock, é a série que trouxe Benedict Cumberbatch, Martin Freeman e Andrew Scott. Sim, pois antes dele ser o Padre Gato, o Hot Priest, ele era o Moriarty, um dos maiores vilões da história, da cultura, do entretenimento. Ele foi e ele fez uma versão atualizada, maravilhosa. As duas primeiras temporadas de Sherlock são incríveis, porque elas atualizam um personagem que existe há muito tempo, que já foi adaptado inúmeras vezes. Ele moderniza de um jeito que é fiel, ao mesmo tempo que traz coisas novas. A forma como a série é filmada, a forma como a série explora a mente do Sherlock Holmes é maravilhosa. A forma como o Moriarty é apresentado, como ele se apresenta, a relação entre os dois ali é sensacional. Eu gostaria de esquecer, porque foi uma sensação muito gostosa. Você descobrir, você se surpreender pela forma como a série está apresentando aquela história. Eram filmes, né? Até acho que no Emmy era indicado como filme. Não lembro, eles escolhiam um episódio e indicavam como filme. Porque cada episódio tinha uma hora e meia, uma hora e vinte. Para mim, era um evento. E aí chegou a terceira e quarta temporada, que foi complicado. Eu e a Patrícia, inclusive, a gente fez uma live para falar do final de Sherlock. E tem até uma imagem que eu fiz. Tivemos um catfight. Vou recuperar essa imagem também, porque eu não gostei tanto. A terceira temporada, você fica assim... Ah, tá bom. Aham. Tá. Não, tá bom. Tá bom. Eu tô gostando. Aham. E é na quarta. Não dá. Tem o especial. O episódio especial. O ofensivo. Mas as duas primeiras são perfeitas. Gostaria de esquecer para ver de novo e ter essa sensação. Indica um racista. Eu não acho ofensivo, mas eu concordo que dá uma caidinha na qualidade. O que eu acho muito legal é que para quem leu os livros também do Sherlock Holmes e vê as adaptações modernas, é perfeito. É muito... é incrível de ver isso. Mas assim, eu amei a nossa lista. A gente falou mais séries do coração aqui. Aquelas que pegaram a gente de surpresa, quando a gente viu pela primeira vez. E eu tenho certeza que quando as migas assistirem, caso vocês ainda não tenham visto vocês vão ter sensações maravilhosas e incríveis, assim como nós tivemos. Exatamente! Todas as séries aqui têm o selo, miga, de aprovação. Então pode preparar a semana toda e assistir sem medo. Sem medo. A Nathalia é um selo na metade, assim. Ela fez o tempo. Eu queria perguntar para vocês agora nos comentários qual série vocês queriam esquecer para assistir pela primeira vez. porque eu tenho certeza que a gente vai fazer uma listona maravilhosa que vai ter coisas que a gente não vai ter lembrado. Você vai falar para a gente, então conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais porque a gente dá muitas, muitas, muitas dicas de série por lá. Um beijo. Até mais. Beijo. Adiós. Tchau. Adiós. Tchau.